Bom dia, boa tarde, boa noite, família! Vamos deixar a senhora ali, né? Aqui. Ah, meu Deus! Vamos conversar aqui um papo reto, certo, mano? E o papo aqui não disse em direita nunca. Quem é de verdade sabe que é de mentira, entendeu? Vamos mandar um papo reto aqui pros mano que tá causando intriga aí. Oi, oi, oi! Rapaziada, que causa intriga, tio! Pelo amor de Deus, família! Pelo amor de Deus, vamos... Né, tio! Pra que ficar causando intriga, meu truta? Acabou, velho! O que que você vai ficar aí no vídeo dos mano aí comentando? Ah, que não sei o que, que papapá! Assiste o que você quiser, mano! É, eu assisto o que eu quero, mano! Eu assisto o que eu gosto, tá ligado? Mas... Eu não vou ter raiva do cara e vou ficar perdendo o tempo da minha vida Comentando que eu não gosto no vídeo do mano Olha, tio! Entendeu? Então eu não vou ficar comentando no vídeo do mano Não porque eu não gosto do mano Assista o que você quer, tio! Né, acho que a gente tem que assistir o que a gente quer, tá ligado? A gente tem que... A gente tem que assistir o que a gente gosta Então fica a dica pra vocês aí, né, tio? Gordinha intrigadora de panfleto Gostou, né, tio? Gostou, né, tio? Não tem jeito, meu trota Não tem jeito, meu trota Quer fazer quadradinho no tanque, tio? Então ficou o recado pra vocês Né, acho que... Né, acho que... Os mano que cola de verdade Não tem isso, né, tio? Fica feliz Com as coisas que acontecem Né? E... Jamais eu vou usar ninguém aqui pra Levantar o meu canal Duração aqui frenética Ai! Caralho! Saiu do chão, velho! Caralho! Ei, meu Deus! Caralho! Então fica o recado pra vocês aí Que quer causar intriga É aqui pra vocês, ó Boa aí, família! Da hora, tio! É nóis! É isso aí, meu trota É nóis sempre Que ele pique Não, grau tá osso Grau tá osso! Grau tá osso! Levou! É melhor que tem, tio! É a melhor que tem, tá ligado? É a mais leve Caralho! Olha a molecada! Caralho! Isso vai sair do chão, velho! Aqui tem o radar Olha o radar Olha o radar Rapaziada, pira, velho! Esse capacete aqui, tio! Ei, Palmeira! Que delícia! Isso é um uau! Ai, 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 ai É a porco delas Eu tô nem aí Faz guardadinho no tanque e já era O negócio ficou uma delícia A família é do céu Vontade de andar Tô dando essas voltas Que local, velho! Pra vocês! 18 mil inscritos! Obrigado, família! Vocês são demais! Cuidado com os cachorros Que eles é loucão, velho! O barulho vem pra cima, velho! Vem comigo! Vem comigo! Nós é porco mesmo Não tem jeito! Mas para tudo, tio Que delícia, uau! Então é isso aí, família! Muito obrigado a todos Por me assistir Pelos inscritos Que não tá inscrito Aí no canal Tem rapaziada Que não sabe nem se inscrever Que me assiste Muito obrigado Membro de coração É nós que tá no bagulho Certo, mano? Nossa vida Nunca vai acabar por aqui Certo, tio? E assim O recado pra todos vocês Fiquem com Deus É, eu tô junto com vocês Até depois do fim mesmo Mas é de verdade A minha ação aqui Nunca foi subir no YouTube De fazer alguma ação Pra poder se promover Entendeu? A minha ação aqui Foi sempre ser feliz Nada mais Sempre ser feliz Nada mais Caralho Então É bem assim Nunca quis me promover Nada Que é meio escrito Aí o antigo tá ligado Certo, mano? Então um beijo No coração de todos vocês Tamo junto Até depois do fim Muito obrigado Rapaziada Que vem Vem na minha garupa As minas Um salve pras gatinhas Não deu tempo De fazer o vídeo De salve ainda Mas logo menos Vai tá no ar Logo menos Quando vocês menos esperar Vai tá no ar Certo, tio? A gente vem evoluindo Cada vez mais Nosso canal Igual falei pra vocês Lance de patrocínio Caralho Taradão da sitcom Como falei pra vocês O lance de patrocínio É... Caralho Arrasteirinha ali Loucão Nossa evolução vai Vai ouvindo do nosso trabalho Mesmo A nossa Mudar de faixa E não dá certa Eita moleque Então a nossa Então a nossa evolução Vem disso aí Do nosso fluxo De fazer vocês felizes Caralho Cadê os cagatórios Da quebrada Sumiu Acho que ainda tá cedo Então é isso aí Vou agradecer A todos Os intrigadores De plantão Podem parar por aí Não existe mais nada disso Né? Acabou Estão sempre Maus entendidos Amigos brigam Discutem Mas tá junto sempre Né tio Então Podem parar por aí E obrigado Os oito mil inscritos Obrigado a vocês todos Eu amo vocês demais É... Obrigado rapaziada Dos grupos do Whatsapp Aí As fanpages Que criaram pra mim Muito obrigado É... E quem quiser a camiseta Pode entrar em contato Comigo também Pela fanpage Tá? E pode mandar um e-mail Pra mim Tem aí nas descrições Dos vídeos Quem quer a camiseta Fechou? E... É 25 reais E a pra tirar Todas as dúvidas Dos mano Tem muita gente Perguntando Entendeu? Os caras falam Que a gente quer Ah você quer se evoluir Falando das suas camisetas Que porra nenhuma Os caras tão perguntando Certo mano? Não é bem assim Que funcionam as coisas A gente fala em vídeo Pra né Já tirar A dúvida da rapaziada Então é isso aí Tamo junto até depois Do fim Marlandro Até o próximo episódio Família